Cheguei em casa Meu Deus! Quem é você? Que medo! Falei pra vocês que eu ia ensinar vocês a fazer E acabei não fazendo, né gente? Parece que a arma até cresceu Cheguei! Cheguei, cheguei da tradução Agora estou Com meu melhor amigo, é claro Aspirador de pó E eu vou dar uma organizada aqui em casa Mas eu quero fazer um monte de coisa Sempre que eu sou só uma Com essa cara de louca Deixa eu arrumar o cabelo Agora sim, parece que outra pessoa Parece cabelo de doida, mãe Pronto Agora eu vou fazer Vou dar uma organizada aqui Daqui a pouco o Jun está chegando em casa também Então, eu não sei se eu vou ao encontro dele Eu acho que eu vou Eu vou ao encontro do Jun Vamos ver O que ele anda aprontando no meio do caminho O que que é que quebrou? Pronto Nada Vamos lá buscar o Jun? Eita, nós Pera, Vi Tem que catar aqui as coisas Acho que tem um furo na minha meia Acho que furou a minha meia, Vi Ó, tem uma veinha ali Eu sempre fico ali trabalhando E ela fica debaixo da cadeira E ela já tá se rebolando toda Porque eu tô chegando perto dela Sim Olá Olá Acho que a pessoa tem medo de passar fome Não é possível Tô vendo bolacha Levou até no cesto Vamos buscar o Jun Jun O Giovanni também tá saindo Hoje é o último dia de escola Lá o mancote Ele vai sair de bicicleta Sim Vai sair de bicicleta Vamos? Resolvi vir andando pra escola hoje Porque pra gastar energia das criançadas, né minha gente? E não é fácil ficar com crianças enérgicas dentro de casa A Vivi tá aqui Passamos no Seven, é claro, né? Seven me patrocina, pelo amor de Deus O Jun Jun tá ali Olha, onde será aquele cachorrinho? Ai, ai Saindo da farmácia, né? Fui buscar a encomenda das crianças Essas crianças estão um pouco viciadas E um biscoitinho que você molha assim, sabe? No chocolate E come Pois é Isso daí mesmo Eles estão um tanto viciados Nossa, tão escuro Gente, o Japão não tem iluminação à noite Nenhuma, nenhuma Deixa eu ligar o celular aqui Pelo menos pra iluminar a cara E tá vindo um carro atrás de mim Nossa, parece aquele fantasma, né? Oba que Uhul Então eu vim aqui buscar rapidinho E meu marido tá lá com as crianças Daqui a pouco ele sai pra trabalhar Gente, hoje eu tô cansada Andei com essas crianças pra caramba Brincamos pra caramba Ainda eles querem pipoca E quero assistir um filmezinho Vamos ver o que vai dar nisso tudo, né? Ai, ai Então vamos pra cá Olha que breu que é as ruas Tipo, só tem uns pontos assim Que tem iluminação Falando nisso Eu tenho que pedir pra pôr na minha rua também Na porta da minha garagem Cheio de espelhos, né? Olha que breu que é aqui Porque aqui não tem nenhum poste Tá vendo? Lá pra frente que começa a ter uns postes Mais perto da minha rua Mas, olha só Não tem nada Não tem nada E aí a gente pode pedir Um Uma luzinha dessa assim, ó E colocar no poste lá de casa Aqui na frente da minha casa Então eu acho que eu vou pedir Né? Porque eu acho que é mais seguro também Ó, um poste Aqui é um pouco mais iluminado Prontinho, gente Já cheguei em casa As crianças já estão comendo Deixa eu acender a luz aqui Opa! Oi! Olha o estado da pessoa Olha esse cabelo Tudo caindo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma coisa que eu já tenho Que mostrar há muito tempo E eu fico aqui Adiando, adiando Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui é a caixa Lembra que eu falei Que ela volta pra casa E que a gente tem que repor Isso daqui fica debaixo da carteira do Jun E aí ela abre assim Ele põe assim Que fica debaixo da carteira dele Aí fica essas duas gavetas E aí ele põe coisas dentro dela, né? E aí sempre tem que ter esses Essas coisas aqui Gessiceira Outro tipo de giz, né? Tem fita adesiva Tem caneta e lápis Que ele usa Uma especial A cola dele O durax dele Tá faltando alguma coisa aqui? Não! Não, né? E assim, as coisas que ele já usou Tinta, essas coisas Ele já trouxe pra casa também E aí eu só tenho que repor as tintas Que tá faltando, né? Dijon, tá faltando tinta lá? Não sei Dá uma olhada, né? Aí eu vou pegar um dia Amiguinha, você pode dar licença Que eu estou conversando com o pessoal Isso é a mamãe E aí eu vou dar uma olhada E vou comprar E eu mostro pra vocês Pega ali o Shoujong, vai Olha o que o Jun ganhou hoje, gente Ele ganhou muitos E ele foi chamado lá na frente Só vou tampar os dados da escola aqui Mas ele ganhou Olha isso daqui Às vezes as pessoas podem ler, né, gente? Ninguém sabe Ele ganhou este diploma Esse daqui que ele se esforçou bastante O Jun ele ganhou Acho que foi um... Quanto diploma você ganhou? Cinco Aqui no Japão, assim, as escolas incentivam as crianças Por exemplo, se elas estão indo bem Se elas não faltam Se elas fizeram tal atividade legal no tempo certo, né? Então aqui ele incentiva bastante as crianças nessa parte E eles sempre ganham diplomas Se eles destacaram, né, nas atividades Ele ganhou um... Não, ganhou mais Tem mais guardado lá Que você já trouxe E mais dois diplomas que ele trouxe Que tá guardado Então ele ganhou um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis diplomas que ele se destacou Então, assim, eu fico super feliz Porque cada diploma desse aqui Equivale a que ele se esforçou muito, sabe? Aí aqui tá o nome dele Correspondente ao que foi De pular corda Dos testes, né, filho? Esse daqui foi de leitura Que a leitura dele tá bem E esse daqui é que ele nunca faltou na escola Nesse um ano Ele nunca faltou É Então, assim... Ninguém é o maioritario Né? Então... Ninguém é o cungo, não? Incentivam bastante a criança E aqui conta muito Muito mesmo Então você que é mãe E que tem seus filhos aqui no Japão Por mais que a sua criança, assim, vá Ruim na escola Não tá tendo tanta... Que ele não tá tendo muita nota E daí dele Não deixa a criança faltar Porque isso daí conta muito no final, sabe? Muito mesmo Eleva as notas Sempre falo pras crianças Que em casa Nunca teve o hábito de faltar Ai, tô com dor de barriga Vai pra escola de qualquer jeito, sabe? Vai pra escola Se passar mal Caso passar mal na escola Você fala pra professora Lá dentro tem enfermaria Então... Mas o John nunca foi dessas crianças Nunca foi desse jeito, né? O Giovanni E aqui tá as notas dele, gente A nota mais baixa dele é a B E eu tô super feliz, assim Que ele tá se empenhando bem Tem bastante ar Então, assim O comportamento dele foi excelente também Tá notado que o comportamento dele tá excelente Então é de se orgulhar desse garotão Né, John? Eu tô orgulhoso de você Parabéns Eu tô feliz Feliz? Ai, meu Deus Tô tentando meu cabelo Eu tô super feliz Porque você tirou muita nota boa Ele não tem nenhum C Ele tem a nota A nota dele tá super bem E espero que você continue assim Olha aqui pra mim Espero que você continue assim Só de pensar que essa coisinha Já tô no segundo ano Como assim? Porque dois anos A Vitória vai pra escola do Jun Então o Jun tá no dois O Jun vai tá no quarto ano E a Vitória vai tá no primeiro ano E você vai com a Vitória pra escola Hein? Eu sou com Nancê Você vai cuidar dela pra mim? Eu quero ficar com Nancê Quinta série? Você vai cuidar da tua irmã pra mim na fila? Uhum Vai? Você vai proteger ela? Vai? Uhum Ela vai ser Tinen C Você vai cuidar dela? Uhum Então tá bom Kitsune Kitsune Então tá, vamos tomar um banho Tchau, pessoal Olha, cheiro de um Tchau, pessoal Ai, que fedor Ah! Credo, Jun Cheiro de um pessoal Olha como ele tá fedido, ó Hum, que fedor de gamba Ai, Zé Me pergou Hum, meu Deus Que coisa mais linda Oi, amiguinha Amiguinha Acho que você tá muito na farra, hein Agora Easy, menina Dormindo Deus Ih, gente Jun tem uma mania Ele não dorme de meia De jeito nenhum Não dorme Não adianta Vou levar ele lá pra cima É isso, gente Foi esse o nosso dia Agora eu vou começar a editar Eu vou escovar o dente daquela mocinha Ali atrás Sabe? Os dentinhos dela Vou levar o Jun lá pra cima E vou pra minha velha e boa rotina da noite Antes que eu edito os vídeos E depois eu vou Entro até Faço umas lives pra vocês Lá no Instagram E eu já falo, hein Pra quem não me segue lá no Instagram Começa a me seguir lá no Instagram Porque eu vou tá lá sempre E no Twitter também Vou ficar bem mais presente Então me segue lá também Porque eu sempre dou notícias de primeira mão E o que a gente tá fazendo ali ao vivo E eu tô aparecendo de surpresa várias vezes agora No Instagram fazendo lives Então acompanha Quando eu tô nos lugares, no shopping Qualquer lugar eu tô fazendo live E eu estou amando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E até amanhã Porque tem todos os dias vídeos aqui no canal Compartilha, dê like E tchau Deixa o like Deixa o seu like Manda um beijo pro pessoal Ai, se contou já Tchau, gente Fui Manda um beijo pro pessoal